Oi, galera! Tudo bom? O vídeo de hoje tá muito especial pra mim, então eu não vou ficar nem falando aqui com vocês na introdução. Solta a vinheta aí, produção! Hoje eu tô até um pouquinho mais arrumada, tô até descorótico pra dar um salve. Porque hoje é uma data muito especial aqui, pra mim pelo menos, e eu tava querendo fazer um vídeo super produzido e cheio de retrospectiva e tudo mais, mas eu não consegui fazer, então eu não podia deixar de fazer alguma coisa pra comemorar esse dia com vocês, então eu resolvi fazer o que eu faço de melhor na minha vida durante esse tempo todo com vocês, que é ligar a câmera e vir bater um papo com vocês. Hoje é domingo, dia 17 de fevereiro de 2019, e eu tô gravando esse vídeo porque ontem, dia 16 de fevereiro, fez um ano do canal. Cara, um ano, mano! Um ano que a gente tá aqui juntinho, batendo papo, um ano que a gente se conhece, um ano que a gente partilha, um ano que a gente sonha junto, um ano que a gente se aventura junto, um ano que a gente tá aqui, um ano que vocês dão like, um ano que vocês compartilham o vídeo, um ano que vocês comentam, e cara, que surreal! Um ano, velho! Quando eu parei pra pensar nisso, eu fiquei, cara, o que que eu vou fazer? O que que eu vou preparar aqui pra vocês? E eu tava tentando fazer vídeo de retrospectiva e tudo mais, pra ficar aquela coisa bem sentimental pra vocês, bem fofinha, mas por conta do equipamento, infelizmente eu não consegui! Eu tentei, pelo menos, então, eu quis vir aqui agradecer a todos vocês, com essa cara linda, agradecer a vocês por esse um ano junto comigo, por acreditarem no meu talento, por acreditarem nos meus sonhos, não só nos meus, mas nos sonhos de Deus pras nossas vidas, e dizer que eu tô muito feliz com esse um ano, com essa nova fase do canal, dizer que eu tô muito feliz de ter encontrado vocês durante esse um ano, abraçado cada um de vocês, que eu consegui, e cara, eu tô muito emocionada, de verdade, eu tô muito emotiva, porque essa é uma data muito especial pra mim, eu não imaginei que a gente ia conseguir chegar a esse tempo todo juntos, e é muito legal ver que Deus nos sustentou até aqui, às vezes a gente tentou desistir, quis desistir, às vezes a gente quis desanimar, mas Deus permaneceu com a gente, deu forças, e hoje a gente tá aqui. E o carro tá passando na rua, me atrapalhando esse momento muito sentimental. E pra comemorar esse um ano, eu não achei um jeito diferente de fazer isso, então, eu vim aqui, gravar vídeo pra vocês, e eu espero muito de verdade, de todo coração, que vocês gostem, e sintam o quanto eu tô feliz com isso, sinto o quanto eu sou totalmente apaixonada por vocês, o quanto eu amo vocês, o quanto eu só desejo ficar aqui, mesmo às vezes não estando nos meus melhores dias, mesmo às vezes não estando na minha melhor criatividade de um vídeo, eu sei que vocês estão aqui, que vocês acompanham, que vocês, que é recíproco esse sentimento que a gente tem com o outro, então, eu só peço pra que você aproveite esse vídeo, assim como eu tô aproveitando gravar ele pra você, tá bom? Cara, foram tantos momentos juntos, tantas alegrias que a gente viveu, tanta coisa legal esse ano, e eu só tenho a agradecer a vocês por tudo isso que vocês me proporcionaram viver. É tão surreal saber que a gente tá aqui já tá há tanto tempo, e é um ano, cara, é um ano, parabéns pra todos nós, e é muito legal isso. Às vezes num dia não tão legal, sabe, eu tava muito triste e cansada, e às vezes eu dei vontade de desistir, mas vocês sempre estavam lá pra me fazer feliz e me fazer recordar o quanto Deus me ama e o quanto vocês também são importantes na minha vida, isso me dava força de vontade pra continuar todos os dias gravando vídeos em cima de vídeo pra vocês e post no blog. E, cara, é muito lindo saber que eu tenho vocês comigo, tantos sonhos, tantos momentos que a gente viveu, a gente foi pro Andy, conheceu a Garota Sentinela, e aquilo foi muito importante pra mim, vocês estavam lá. A gente também conheceu as Irmãs Carmelitas, fomos pra Aparecida do Norte e tantos outros lugares juntos, e eu amo muito vocês, muito obrigada por estarem comigo em cada momento, cara. Cada cantinho do cenário preparado com muito amor e carinho pra vocês, cada reforma que a gente fez, tudo isso vocês gostaram e sempre estiveram comigo. E eu tô até tirando o óculos, porque eu quero que vocês olhem no fundo dos meus olhos, porque eu tenho mais alguma coisa pra dizer pra vocês. Eu tô até tirando o óculos pra vocês verem que isso é real e... Nenhum... Nada do que eu falo aqui não é do fundo do meu coração, eu tô muito emocionada, de verdade. E a única coisa que eu consigo dizer pra vocês é gratidão. Gratidão por você ter ficado até aqui, gratidão por você ter me ajudado até aqui. A força que vocês me mandam lá é muito importante, sabe? Às vezes é difícil ficar aqui num dia não tão bom e ter que passar uma mensagem feliz pra vocês, porque ninguém quer passar tristeza e... Às vezes é muito difícil e receber uma mensagem de carinho, de afeto ou às vezes um simples, o quanto você é importante pra mim, isso faz com que meu dia mude e que eu queira gravar aqui, mesmo às vezes não tanto com as minhas menores de vez. E eu só tenho a agradecer a vocês por toda a paciência, por esse tempo todo de canal, por entenderem sempre que às vezes eu não tenho o melhor equipamento pra postar pra vocês, mas eu faço o melhor que eu posso pra estar aqui toda quinta-feira e toda terça-feira lá no blog. E, de verdade, muito obrigada. Que Deus abençoe muito sua vida e saiba que você é muito importante pra mim e que esse sonho, ele só é possível porque você está aqui, porque você acredita nele, porque você faz parte desse sonho. Então isso não é uma data especial só pra mim, mas é pra você também, porque é nosso aniversário e eu tô muito feliz. Feliz um ano juntos, feliz 365 dias juntos e eu só espero que essa data se estenda por muito, muito tempo e que a gente possa comemorar todos os anos isso com toda a gratidão, todo o nosso amor, todos os nossos vídeos e é isso, gente. Obrigada por cada sonho que vocês estiveram fazendo parte da minha vida. Obrigada por cada momento, obrigada por cada mensagem, obrigada por cada abraço e, de verdade, eu amo muito vocês. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui e eu amo muito vocês, de verdade. Muito obrigada por estarem comigo, tá bom? Um beijo, paz e fogo e cuida. Eu já não tenho nada 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 Eu já não tenho nada